E para falar sobre esse assunto que é tão importante, a gente recebe agora a Fátima Azevedo. Ela é cardiologista e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema. Então se você tem alguma dúvida, já vai participando aí com a gente através do nosso WhatsApp 981056955. Esse é o nosso número. Entre em contato com a gente e você vai tirar todas as dúvidas aqui ao vivo, né? É isso aí. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, né? Pela lembrança também do dia do cardiologista. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu dia. Vamos começar então falando para o pessoal de casa os exemplos de doenças cardiovasculares, doutora. Então, a doença cardiovascular, ela é muito, mas muito impactante na sociedade. Para que vocês tenham ideia, a Organização Mundial de Saúde já definiu que 3 quartos das mortes nas doenças são as doenças cardiovasculares, são responsáveis por elas. E inclusive instalou, fez um pacto com as sociedades de cardiologia mundial e com os ministérios de saúde para que tentasse baixar esse índice de doença em torno de 25% até 2025. Então, isso tem sido uma das nossas metas, é divulgar, falar sobre as doenças cardiovasculares para ver se a gente consegue estratificar o risco daqueles indivíduos assintomáticos antes que eles sejam comprometidos ou acometidos de um infarto, de um acidente vascular cerebral que é invalidante muitas vezes e tem uma repercussão social muito grande e financeira. O infarto é uma coisa que acontece com bastante recorrência ainda, né? Com muita frequência ainda. Olhe que os meios de comunicação, a mídia tem ajudado muito, tem matéria quase todo dia a respeito do infarto e a gente ainda tem índices altíssimos. E olhe que atinge uma população produtiva e exatamente essa população que muitas vezes elas ficam encostadas, né? e improdutivas e isso tem impacto social, tem impacto na economia, tem impacto familiar. É muito grande. É muito amplo, né? Esse assunto, ele se torna não só relacionado à questão da saúde, mas relacionado a outros assuntos também, né? Claro, a cidadania, né? O indivíduo... A gente tem vivido uma crise de saúde muito grande. Então, os pacientes infartados hoje, a gente não tem um fluxo definido dentro do nosso estado. Aqui, no nosso estado, não tem um fluxo definido. Você passou mal, vai ser atendido aonde, você vai pra onde, depois você vai ser submetido a exame. Não tem esse fluxo definido. Por sorte, as UPAs estão funcionando. Mas os pacientes que chegam nas UPAs, não sei onde fazer um cateterismo ou resolver ser tratado de forma de resgate, como na medicina privada. E essa crise, ela está cometendo toda a sociedade do ponto de vista de atendimento e de resolubilidade. Porque hoje, com as tecnologias, a gente pode ajudar muito na hora do infarto. Chegando em um hospital que tem condições de fazer o primeiro atendimento e aquele indivíduo ser submetido a uma estratificação de risco cardiovascular. O que é a estratificação? Série A, enzimas, deixá-lo em observação e depois é um infarto. Ou está indo no caminho de um infarto, pode submeter-se a um cateterismo ou a angioplastia de resgate. Isso evitaria daquele indivíduo perder músculo. Músculo no coração é vida. Tá aí a importância da gente saber sobre esse tema. Por isso que a gente traz pra vocês de casa assuntos relacionados à saúde, que muitas vezes salta informação mesmo. As pessoas saberem o que é cada doença, como é que pode tratar cada doença e como prevenir, né, Paula? É verdade. Olha, as doenças cardiovasculares, elas representam uma importante causa de mortalidade e incapacidade. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Então, a doença cardiovascular, ela é muito ampla porque também atinge o cérebro. A doença aterosclerótica, quando eu falo aterosclerótica, é formação de ateroma dentro das artérias. Que pode ser no sítio do cérebro, pode ser no sítio do coração. Então, esses indivíduos, uma vez acometidos de um acidente vascular cerebral, que é uma trombose, você imagina o impacto disso, uma sequela periférica, sem poder trabalhar, dentro de um contexto social, já tão comprometido pelas dificuldades da recessão. Então, observem que quando você fala a repercussão não é saúde, a repercussão é também social. Tem um agravo social muito grande. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco? Então, os fatores de risco, eles são conhecidos, é divulgado com muita frequência. Claro que um paciente que tem uma história familiar de morte súbita ou de infarto em pessoas jovens, tem o pai que infartou com 55 anos, a mãe abaixo de 65, que tem uma história familiar, apesar desse paciente, já é um paciente de risco cardiovascular, mesmo assintomático, ele precisa ser estratificado pelo cardiologista. Ele precisa ir, não espere ter sintomas, porque às vezes o sintoma já é um infarto, o sintoma já é um AVC. Não espere, faça essa estratificação. O indivíduo que tem uma história familiar é fumante, só o fato de fumar já agrava sete vezes mais o risco de um AVC ou de um infarto. Se o indivíduo é diabético, isso também conta muito ponto, porque a diabetes, ela cristaliza os vasos, ela sai entupindo os vasos. E se é obeso, se é sedentário, se é mulher, a mulher, para que o risco dela seja já um agravo grande, basta que ela seja acima de 10%. Ela já tenha alguns fatores de risco, a mulher já passa a ser só o fato de ser mulher, porque os vasos são mais estreitos, porque o risco dela é maior. Então, esses fatores dizem que o que são mutáveis, o que a gente não muda mesmo, é a idade e a herança. Mas todos os outros, obesidade, sedentarismo, diabetes, o cigarro, a bebida, tudo isso tem como controlar, sem dúvida nenhuma. É verdade. E olha só, se você aí de casa está sentindo alguma coisa, né, ou sabe de alguém da família que sofre por esse problema, é só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp para tirar a sua dúvida, tá? O número está passando aqui na tela, 981056955. Já falando em sintomas, né, vamos falar um pouco se esses fatores, eles podem ser tratados e controláveis de uma pessoa que já adquiriu isso? Então, um paciente, eu sempre falo do assintomático, porque o assintomático acha que não tem nada. Então, quando ele vai, ele tem, hoje tem uns scores, né, tem o score de Reynold, tem o Frammer, tem vários scores que o cardiologista usa para dizer, ó, você tem um risco vascular elevado, você tem um risco vascular moderado, você tem um risco vascular baixo. Isso é uma estratificação. Essa estratificação já serve de alerta, mesmo sem sintomas. Quando tem sintomas, como é o caso do diabético, o paciente diabético é um paciente de alto risco. Mesmo que ele só tenha diabetes, nem tenha hipertensão, porque a hipertensão é um fator de risco preditivo de mortalidade. Mesmo que ele não tenha hipertensão, só o fato de ter diabetes, ele já é um paciente de risco. Então, controle do açúcar, né, se você não pode comer açúcar, não coma, né, porque é um fator de risco grave para a doença cardíaca, cardiovascular. Agora, doutora, o que são os fatores imutáveis? É a que a gente falou, Daya, de ter alguém na nossa família? Isso, esses não mudam porque vêm na sua herança genética, vêm na sua informação cromossomial de que você tem uma tendência familiar, a doença cardiovascular, tem outras que são genéticas, que nascem com deformidade na metabolização do colesterol. Esses aí são que a gente não consegue mudar, a gente consegue controlar. E a idade, porque quanto mais idade, mais risco a gente vai acumulando, porque faz parte do ciclo vital. Então, se a gente puder também trabalhar para que o envelhecimento seja ativo e a gente possa evitar as doenças, o impacto das doenças cardiovasculares, isso sem dúvida nenhuma é o desejo de toda a cardiologia do Brasil. Doutora, muita gente ainda tem dúvida, né, o anticoncepcional, ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares mesmo ou isso é mito? Existe, durante o, eu vou me passar um pouquinho para a história, porque a gente tomava altas doses de hormônios anticoncepcionais. Isso fazia com que o risco aumentasse de trombose. Naquelas mulheres que têm doença vascular periférica, naquelas mulheres que têm história familiar de doença hematológica, essas mulheres têm mais risco de ter embolias e de ter tromboses. Então, isso também precisa ser estratificado. Vai usando o anticoncepcional, quem é essa mulher que vai precisar do anticoncepcional? Precisa ser estudada. Aliás, a mulher é muito mal estudada. Ela toma as mesmas doses que os homens tomam. Ainda não se tem uma política de se fazer um trabalho diferenciado para a mulher. Hoje, com muita dificuldade, a gente está entrando no mercado e falando muito que a mulher não precisa de determinadas doses de remédios tão altas. Ela tem um peso diferente, ela tem uma camada muscular diferente, ela tem os vasos com percentual menor. Então, ainda tem, a gente ainda precisa usar doses elevadas de remédio. E, obviamente, no anticoncepcional, ainda existe o risco, principalmente dependendo das comorbidades que essa mulher tem. Então, tem que ficar alerta, tem que ficar ligada, né? Fazer os exames. A gente precisa conversar com sua ginecologista, dizer a sua história. Não adianta pegar também o remédio da amiga, né? Sem fazer isso. Ou a automedicação, não pode jamais. Não, não pode. Saúde, gente, é como a gente está justamente reforçando. É individualizada. É individualizada e outra coisa. Influencia em outras áreas. Algo que você nem imagina pode, sim, causar alguma doença cardiovascular. Então, preste atenção. Não vai achar que é qualquer coisa que você pode pegar a receita da amiga e tomar, porque não é assim. Agora, doutora, falando também sobre a bebida alcoólica, né? A gente já destacou que ela faz mal também. Ela pode facilitar que apareça uma doença cardiovascular. Mas por quê? Vamos explicar para quem está em casa. Olha, isso. Há sempre uma apologia à comida e à bebida, né? Então, assim, tomar vinho durante um período passou a ser muito bom para o coração. Que não é verdade. O álcool não é bom para o coração. E tem as miocardiopatias alcoólicas, senão não existia as miocardiopatias alcoólicas. Existe uma quantidade de bebida que não faz mal. A mulher, ela é muito susceptível à bebida. Então, para que ela possa tomar uma bebida sem risco, é o quê? 30 gramas de álcool. Isso corresponde a uma taça de vinho, uma long net de vinho, uma meia garrafa de vinho. Para o homem, um pouco mais, ele pode chegar até o dobro, 60, porque ele tem uma compreensão diferente da mulher. Mas isso significa que em termos práticos quanto? Duas doses de uísque, né? Uma cerveja, uma garrafa, uma cerveja, uma cerveja e meia. Isso, se for tomado até o diário, você por dia não daria grandes problemas. Isso não pode estimular ninguém a beber. Mas as doses têm que ser pequenas. Mais do que isso, você impregna, você tem uma intoxicação alcoólica e isso, se perpetuando todos os dias, pode levar a uma miocardiopatia alcoólica. Vamos falar sobre outros fatores que também influenciam bastante, né? A questão do colesterol alto, diabetes, estresse excessivo, hipertensão, obesidade, sedentarismo e tabagismo. Tudo isso é um grande influenciador, né, doutora? Isso, sem dúvida. Imagina alguém que tem tudo isso. É, é uma... É um omanac, é um livro de doença, né? Mas, é verdade, esses fatores todos, eles se acumulam e eles terminam agravando um outro colesterol. Falando do colesterol, porque a gente vê pessoas aí tomando determinadas coisas para o colesterol. Na verdade, o colesterol, as placas existentes dentro dos vasos, elas são ricas em colesterol. E, obviamente, o colesterol alto, ele faz ateroma, ela faz placa de ateroma. E é o colesterol LDL o grande fator responsável por essa formação de placas. O colesterol bom é aquele que é vida. Quanto maior ele for, mais propenso aquele indivíduo tem de estar protegido. O colesterol HDL é um colesterol protetor, mas é difícil da gente subir esse colesterol se não for com uma alimentação muito balanceada, com uma alimentação muito rica em antioxidantes, alimentos tipo a dieta DESJ, que é uma dieta estudada universalmente, que é rica em legumes, frutas, verduras, carne magras e, além disso, exercício, que é uma grande pílula. Ok, doutora, tem umas perguntinhas chegando aqui. Vamos lá, me chamo Silvia, gostaria de saber se disfunção diastólica do VE, tipo 1, é uma cardiopatia. A disfunção, Silvia, a disfunção diastólica de ventrículo esquerdo acontece naqueles indivíduos que têm uma elevação pressórica durante muito tempo. O tipo 1 ainda é muito leve. É claro que tem que se tomar providências para evitar que ela aumente, porque passa a ser uma lesão de um órgão nobre. O coração é um órgão nobre, como o cérebro, o rim, o fígado. Então, na medida em que há uma disfunção moderada, isso já mostra que há uma cardiopatia. Houve um comprometimento desse ventrículo. Nessa fase aí que você está colocando, ainda é uma fase muito inicial e que pode ser controlada muito bem com medicamentos, com a utilização de cuidados, de modificação de hábitos de vida mesmo. Às vezes, só mudança de hábitos de vida, perder peso. Só o fato de perder peso já diminui consideravelmente a carga submetida a esse coração. Chegou mais uma perguntinha aqui sobre o vinho, que a gente até falou. E diz assim, sobre o vinho, não é verdade que enfrenta os radicais livres ajudando a preservar o coração e os vasos preservando de problemas cardíacos? Foi o Daniel Lemons. É, isso foi, o vinho tem o fato de ser trabalhado com a uva, a uva tem os flavonoides, esses são chamados de antioxidantes. Acontece que, para que ele tenha um impacto cardíaco, é preciso tomar em quantidade. É melhor tomar o suco de uva, porque não tem o álcool envolvido. Tá aí. Então, toma suco de uva. Vamos lá para outra perguntinha. O que causa a aceleração do coração fora do normal, Maxwell, de Cidade Nova? Bom, a aceleração do coração fora do normal depende do contexto onde está inserido essa aceleração. Por exemplo, se ele está em repouso e o coração dispara e bate acima de 160, 150 batimentos por minuto. Aí seria uma arritmia chamada tacardia supraventricular. Isso é uma patologia paroxística que aparece no coração e que precisa ser diagnosticada e tratada. As acelerações apenas, assim, provocadas no estresse ou em situações de exercício, tem que avaliar se esse indivíduo não está preparado do ponto de vista cardiovascular para submeter aquele estresse do exercício. Ok, doutora, para encerrar a nossa entrevista, teve um relato aqui da Maria. Ela falou o seguinte, para sair de casa, tenho que descer alguns degraus. Quando subo, eu tenho que sentar, porque eu fico passando mal. Eu não fumo, mas sou gorda. Isso, é o preparo físico que a gente falou há pouco, né? Quer dizer, da tacardia, ela não tem preparo cardiovascular para submeter-se àquele exercício. Então, assim, o fato dela ter que subir essas escadas é ótimo, porque ela está sendo obrigada a fazer exercício. Observe-se também não tem associado uma pressão alta a esse contexto da obesidade. Quem é obeso, muitas vezes, tem que subir a pressão para poder manter toda a oxigenação periférica. E, às vezes, quando perde peso, baixa a pressão. Então, verifique se não está com a pressão alta e se está cansando muito por conta da falta de preparo físico e também pela hipertensão. Com certeza. Doutora Fátima, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo várias dúvidas aos nossos telespectadores. E parabéns pelo seu dia, né? Hoje é dia de cardiologista. Muito obrigado pela lembrança, né? Eu chamo os cardiologistas de anjo da guarda, do coração, que fica o tempo todo lembrando as pessoas. Cuidado, cuidado, cuidado. Espero que a gente possa ajudar uma boa parte da população. Lembrando a eles que o coração é um órgão muito nobre. E a gente é movido por eles. Com certeza. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, doutora Fátima. 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 Obrigada, doutora Fátima.